Poucos incentivos fiscais te permitem os cinco anos de utilização, de gozo, de fruição. A lei do bem, por exemplo, ela tem um período muito curto para utilizar. A lei do bem, por exemplo, hoje, em 2019, se eu tive um projeto de inovação em 2018, não posso mais utilizar dos 20% que eu investi naquele projeto. Por quê? Para esse incentivo, prescreveu. Nós temos uma etapa na lei do bem, que é a seguinte, a empresa... E aqui mesmo, Luiz, desculpa, eu interromperi, aqui mesmo no grupo a gente teve uma reunião, você vai lembrar, com um empresário do supermercado, estava colocando as placas solares no supermercado, e ele desconhecia da legislação, e acabou que passou o período, virou o ano, e ele acabou perdendo benefício. Eu conheci diversas empresas, Tônico, que eu fiz a apresentação da lei do bem, e chama a atenção de qualquer empresário, porque é um incentivo fiscal realmente desconhecido, e ele já é permitido em 2006. Desde 2006 existe o incentivo fiscal da lei do bem. E hoje uma minoria de empresas conhecem. LV, você me escuta? Muito bem. Sim, sim, Fábio. Então, ali, com relação aos tipos, as possibilidades, além da lei do bem, a lei da informática e da rota 2030, tem a questão também da lei complementar 155, né, que ela trata do investidor anjo, né, que é aquele investidor que entra com um aporte financeiro, né, para estimular e para incentivar o desenvolvimento, enfim, para a startup, e, em contrapartida, ele tem uma participação, enfim, ele tem um prazo específico, e entra, além de um aporte financeiro, com a experiência de mercado, né. Perfeito. Então, e ele pode trocar a participação pela empresa por um valor, né, e existe uma possibilidade de muito conversível, que chama, que, na verdade, é um investimento em dinheiro mesmo, com prazo pré-determinado, e que, ao final desse prazo, daí o investidor anjo opta, né, se é parte da empresa ou, enfim, é um valor. É, ou, Fabio, se nós começarmos a falar, né, sobre os benefícios que existem também para esse segmento na área financeira, a gente tem vontade de montar mais a startup agora. Mas é verdade, existe, claro, a gente buscou... Eu penso que seja importante, LV, falar sobre isso, porque há essa possibilidade também, né, de estimular esse segmento, né, porque aqui... Pode seguir. Eu achei totalmente pontual, porque já é muito, né, já é muito conteúdo novo para o mercado, falar apenas de benefícios tributários. Mas a Fabio trouxe agora uma situação do investidor anjo, que é um investimento, que é um benefício financeiro, tem outros benefícios, né, Fabio, outros modelos de... Faltou o nome da palavra agora. Modelos mesmo de investimentos, né, é uma forma de incentivar... De fundos, fundos financeiros, né, que tem interesse também em promover a economia dessas empresas, dessas startups. Então... Agência de Fomento, né, LV... Agência de Fomento, lembrei. FINEP. FINEP é uma delas. FINEP é uma delas. Mas olha que legal, né, Tia? Nós estamos falando aí de um segmento, do mercado, que, olha, existem setores muitos interessados na manutenção deles. Setores tributários, órgãos públicos, né, administração, e também setores financeiros, que são interessados também na manutenção, né, dessa onda. Mas, voltando ao ciclo da parte de partida, utilizar, por exemplo, a lei do bem. Se hoje, em 2019, eu percebi, eu conheci a lei do bem, e eu lembrei que eu tive um projeto em 2018, recente, ano passado, com essas características, e eu tenho interesse em recuperar o valor oposto, não pode mais. E essa é a princípio... Desculpa, Tia. E essa é a... O empresário é difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar. Porque ele está acostumado com o prazo princional de cinco anos, né? Exatamente. De tudo, bem dizer, basicamente tudo na área tributária, né, vamos para não dizer, né, é os cinco anos, né? Eu não lembro... E aí acaba que causa um pouquinho de confusão, né? Eu não lembro quantas, tá? Vezes eu vi uma cara, assim, de frustrado do... De clientes, tá? Quando eles recordam que eles tiveram um baita projeto que mudou... Baita gaúcho, né? Que mudou a operação da empresa de forma radical. E o projeto foi em 2014. Daí ele lembra de outro projeto. Ah, mas esse foi em 2015. Daí ele lembra de outro projeto em investimento pesado. Ah, não, mas esse foi em 2017. É frustrante quando tu conhece que 20% de um projeto que tu investiu, que às vezes tu pediu financiamento, tá? Tu podia ter reduzido e reduzido o governo te pagar. Mas pelo ciclo, o tarde demais do Antônio Braga, essa vai para o Instagram. Nós vamos anotar. Pode ser tarde demais. E é verdade. O ciclo da lei do bem para te utilizar é o seguinte. Tu usa o benefício em 2019, e tu tem um prazo para formalizar, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, de julho do ano seguinte. Não significa que tu só pode utilizar o incentivo no ano corrente. Tu pode utilizar no outro ano. Desde que no outro ano não ultrapasse julho. se eu estou em maio de 2020 e eu lembro que eu tive um projeto com característica de inovação em 2019, eu posso utilizar maio de 2020 sim. Porque tu tem três meses para formalizar isso para o Ministério. Agora é dia 1º de agosto. Eu lembrei. Pode? Esse não mais. O prazo se encerrou. Se você quiser voltar, um mês não vai dar. Não vai dar. 24 horas, às vezes, Tony. 24 horas e já passou. Exatamente. 24 horas e já passou. Tu perdeu. Cara, estamos falando 20%. 20% da lei do bem. E os 45? E o IPI? Que poderia deixar de ter. Exatamente. Então, pessoal, esse é o nosso papel de educadores de mercado. Existem sim, pessoal, situações que podem alavancar a situação financeira da empresa e muitas delas vinculada à área tributária. Existem sim, pessoal.